Agora são 12 horas e 15 minutos, Ricardinho, solta a sirene. Sabe por que eu pedi pra soltar a sirene? Porque a gente não vai falar agora de um caso de polícia. A gente vai relembrar rapidamente aqui, no dia 1º de maio, houve um crime no bairro do Coroado, onde o suposto marido havia enforcado a mulher com um fio de nebulizador. Lembra desse crime? Pois é, a gente tem os detalhes desse momento e a gente vai trazer aqui no programa, agora, os detalhes da prisão. Aqui na tela. Pois é, um processo de separação conturbado e toda a situação acabou levando na morte. Da vítima no último dia 1º de maio. A vítima é Imerita Martins Barreto, de 38 anos. Depois de investigações do 11º Distrito Integrado de Polícia, relacionados a todas as testemunhas e também câmara de segurança, levaram até o suspeito, o próprio marido da vítima, que no dia 1º estava no local com a filha de 3 anos. E a mãe foi até a casa dele para buscar a criança. No entanto, por conta de um desentendimento, por conta de várias situações, acabou sendo morta, estrangulada pelo próprio marido. Quem vai contar um pouco sobre a prisão de Adriano Ferreira Lira é o doutor Marcos Batista. Então, doutor, conta pra gente como é que foi que aconteceu. Eles já estavam juntos há 10 anos e separados há 3 semanas. E o que é que levou o Adriano a cometer esse crime? Bom, logo após o cometimento desse crime, nós iniciamos as nossas investigações no sentido de identificar o autor. E ouvindo as testemunhas, os familiares, nós chegamos à pessoa do Adriano, que após a captura dele na data de ontem, confessou o crime, dizendo que se tratou de uma crise de ciúmes em relação a uma possível traição que a vítima tenha cometido. E aí, o que ele falou? Ele disse que ele já estava sendo traído, tinha mensagens no celular da vítima. A vítima já estava sendo ameaçada por ele antes. Como é que é? Pelo que nós apuramos das mensagens existentes nos celulares da vítima e também dos depoimentos dos familiares, o Adriano tem essa personalidade ciumenta, uma pessoa que trata a esposa como se fosse uma posse sua. E eu acredito que, em relação a isso, ele tenha cometido o crime no sentido de proteger a sua imagem como homem e não aceitar uma traição. No dia do crime, ele estava com a filha, né? A gente alega, a polícia alega que não houve nenhum contato dele com a bebida, nem com drogas. Mas, e sim um momento premeditado. Como é que foi o crime nesse dia, nessa manhã do dia 1º? Correto. No dia de domingo, ele estava cuidando da filha, passou a noite inteira cuidando da filha. Então, motivo pelo qual ele nega ter consumido bebidas alcoólicas ou drogas e disse que foi atingido por uma violenta emoção. Contudo, nós não acreditamos nessa tese. Nós acreditamos que ele tenha premeditado realmente o assassinato da própria companheira, tendo em vista que nós identificamos uma ligação telefônica, na qual ele chama a companheira para a casa dele, de modo a formar uma emboscada contra ela. Muito obrigado, delegado. Bom, o Adriano foi preso na tarde de ontem, lá na colônia Antônio Aleixo, mas o crime aconteceu no dia 1º de maio, no bairro Coroado, Conjunto Ouro Verde. Agora, ele se encontra aqui apresentado na Delegacia Geral e vai ser encaminhado até a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Danilo Alves para o programa Agora. Obrigado, Danilo Alves, que trouxe a informação sobre a prisão deste homem, o Adriano, que matou a mulher enrolada com um fio, com um fio de nebulizador. Aquele aparelho que faz inalação, que as crianças, geralmente é usado em crianças para fazer inalação, as mães usam em crianças. Ó, esse aparelho, no mínimo, tinha sido comprado por ele ou pela mãe para fazer inalação na filha deles, né? Na criança. E aí, passava com ele, né? Você está lembrando aqui, né? Que estava, que estava no fim de semana, exatamente, eu ia falar até isso aí. Estava no fim de semana com a filha e ele fez toda aquela ligação, ligou para a mãe para ir conversar com ele. Tem até gravações sobre isso, sobre esse crime, né? A mãe não queria ir, se negando e tudo mais. O fim que levou foi que a mãe foi, a mãe da criança que foi morta, a mãe da criança que foi morta, você fala assim, rapaz, está aí a Merita, né? A Merita? Ela foi até lá na casa, e Merita. Ela foi até lá na casa, e aí o ex-marido, não suportando deixar, fez esse crime. Enrolou o pescoço dessa moça, dessa senhora, com um fio. Está aí a cara do bandido aí, né? Então não tem como a gente não ficar indignado, ficar triste. Agora ele vai pagar na cadeia, aí pelo crime, mas infelizmente, uma vida que se foi. Agora vai ser uma filha sem a mãe, sem aí a presença materna, né? Que é muito pior nesse mundo, sem a presença da mãe. Crime resolvido pela polícia e o bandido sendo apresentado aí, está sendo encaminhado para a delegacia, para a penitenciária aqui em Manaus. A gente muda de assunto, são 12 horas e 21 minutos. Agora tem uma dica da Márcia Lasmar. Joga para mim, Valter, que eu falo com você que está aí do outro lado, que está esperando por aquela dica show de bola que eu sempre te dou aqui no programa. Essa dica é para você que está com queda de cabelo em excesso. E Makeup Hair, o produto mais vendido para queda de cabelo, traz uma novidade para você que sofre com aquela queda de cabelo em excesso. E Makeup Hair Queda Intensa. Eu vou te explicar a diferença, olha só. O E Makeup Hair Queda Intensa é recomendado para as pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso. E Makeup Hair Queda Intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção, que faz o seu cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair Queda Intensa em 83% dos casos. Experimente. E Makeup Hair Queda Intensa. Você vai se surpreender com os resultados. E Makeup Hair Queda Intensa é indicado para homens e mulheres. Comprove você também. A linha Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. A linha Makeup Hair tem a garantia de qualidade. Divi com Farma. Walter, é contigo. Valeu, Márcia. É comigo mesmo. E para você que está nos acompanhando aqui pela TV em Tempo, ao vivo, aqui o programa Agora, o programa da comunidade, você pode participar com a gente no programa através do nosso WhatsApp. pode fazer a sua denúncia aí, ó. Telefone 991-537-959. É o telefone, é o número do nosso WhatsApp para você fazer as suas denúncias. Não é só mandar alôzinho, não é só mandar fotos sorridentes, não. Você pode fazer denúncia, pode mandar aí o contato para a gente através do nosso WhatsApp, que a gente vai enviar uma equipe até aí na sua comunidade para levantar todas essas questões aí. Então, faça mesmo sua denúncia através do nosso WhatsApp, nosso telefone. Não só o WhatsApp, tem também os nossos dois telefones também que você pode ligar. É o 3307-3951 ou 3307-3952, Márcia Elasmar. Pois é, Walter, a gente volta de novo falando de polícia. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A Polícia Civil deflagrou hoje cedo a Operação Esculapio e desarticulou um grupo criminoso de desvio de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Danilo Alves na tela. Esculapio é um deus romano antigo que significa cura e também da medicina. E hoje a Secretaria de Saúde junto com a Polícia e também outros órgãos da Secretaria de Segurança Pública realizaram essa operação denominada para tentar descumprir os desvios de remédios que eram desviados da Secretaria. O que acontece é o seguinte, 15 pessoas foram presas. Foram 10 mandados de prisão, mais 5 prisões em flagrante. Além disso, houve também outras 14 mandados de busca e apreensão em farmácias daqui de Manaus e também de Iranduba. As pessoas trabalhavam em uma empresa terceirizada dentro da Sença que realizava esse transporte. E eles acabavam fazendo o quê? Pegavam as caixas e durante o transporte eles tiravam todos os dias medicamentos. E olha, não são medicamentos comuns, só medicamentos relacionados à dor de cabeça. São antibióticos e outros tipos de remédios que são caros. Outras coisas também como materiais de uso simples, como luvas, também algumas seringas. Aqui também, o nosso repórter cinematográfico Gato Gil vai mostrar. Luvas, eles desviavam todos esses materiais e revendiam para farmácias do interior e também da capital. Chegou uma denúncia anônima na delegacia de Iranduba de que estariam desviando medicamento da prefeitura de Manaus e que esses medicamentos estariam sendo armazenados no município de Iranduba, na residência de funcionários terceirizados da prefeitura. No mesmo instante, o doutor Homero Miranda Leão mandou um expediente para a delegacia solicitando investigação porque a mesma denúncia chegou para ele, simultaneamente. Então nós tivemos todo um apoio da Secretaria de Saúde, iniciamos a investigação, conseguimos identificar os sete componentes da empresa que atuava no D-Log e que alguns tinham base no Iranduba e alguns em Manaus. Esse é o Reginaldo. Ele morava em Iranduba. Ele comandava junto com a esposa essa receptação dos remédios, toda essa negociação? As duas esposas, tanto a Nira, do Reginaldo, quanto a Luana, do Elivan, que são vizinhos, eram responsáveis pela logística, pelo contato com os receptadores. Então eles pegavam isso e revendiam para essas farmácias. E quando foi hoje, teve toda essa movimentação, teve também farmácias que foram lacradas, tanto pela vigilância. Então a gente vai conversar com o Homero Brito. Muito obrigado, delegado. Homero de Miranda Leão, nosso secretário de Saúde Municipal aqui. Então, secretário, essa situação hoje que acontece, por que não houve uma fiscalização antes? Como é que vocês conseguiram, sem perceber, que estavam sendo roubados, furtados de dentro da D-Log? Porque eles tinham um modo operandis sorrateiro, sorrateiro. Dentro do caminhão, quando sai da logística, a caixa sai lacrada. Essa caixa é entregue na Unidade de Base de Saúde, lacrada também. Então a conferência é feita por quem dispensou a medicação a nível central e por quem a recebe a nível periférico. Ok. No meio do caminho, eles abriam essas caixas por baixo, tinham um lacre talvez, ou algo parecido, não sei, e faziam a retirada de pequenas quantidades das caixas. Eram pequenos roubos no dia a dia. E isso, de algum modo, não se percebeu. Não se percebeu. Quando recebemos a denúncia em março desse ano, 25 de março aproximadamente, que acho que a denúncia foi simultânea ao delegado de Iranduba, de que havia essa comercialização lá, dessa forma. Nós, de pronto, fizemos contato com o delegado Paulo, fizemos o ofício dia 29 de março para ele, para informar dessa hipótese, que para mim não imaginava ser possível. Porque dentro da logística nós temos circuitos de TV, nós temos mecanismos, temos uma gerência de absoluta confiança. A denúncia chegou, através dessa gerência, foi anônima a eles, não é? Feita a eles de forma anônima, e aí essa denúncia que chegou a eles é que iniciou todo esse trabalho. Então temos uma enorme confiança da equipe que coordena lá o trabalho. Agora, secretário, o que a gente vê tem muitos remédios aqui. A gente pode, isso é só uma ponta, né? O que você pode verificar, assim, existe algum que é específico, que seja caro para os corpos públicos, que pode dizer assim, não, esse aqui é um remédio ou tanto. Loseprel aqui, é um remédio que, o Omeprazol não é um remédio barato, está vendo? O Omeprazol é um remédio caro, que é comercializado, que nós compramos para dar a nossa população. Compramos com o dinheiro da população, é um remédio nosso, do povo de Manaus, né? Entre outros aqui que você tem a Tibioche, terceira geração, tem aqui cefalexina, eu tenho muitos medicamentos que são, alguns nem tão caros, mas isso não interessa. O Omepenix é um remédio muito barato, muito barato, mas que é vendido, né? Que ele é dado gratuitamente e está sendo aqui, no caso, vendido. E eles vendiam por preços variáveis, independente do que a pessoa tinha no bolso, pagava o que queria, né? Eu vejo aqui remédios digitais, aliás, desculpa, termômetro digital, olha só, há 15 reais aqui, desviado dos nossos estoques, enfim, toda uma situação mesmo que nós lamentamos muito. São 10 presos relacionados a mandados de prisão e 5 em flagrante. Então, desses 10 aqui, receptação e também crime de associação criminosa, então quase todos irão ser encaminhados à cadeia pública, a Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Danilo Alves. Minha gente, 15 pessoas! 15 pessoas desviando o meu dinheiro, o dinheiro do Walter, o dinheiro de toda a equipe que está ali dentro. 15 pessoas estragadas. Estavam empregadas, tinham o seu trabalho de todos os dias, tinham o emprego que a essa altura do campeonato, em pleno ano de 2016, com a mudança do presidente, com a crise que a gente está enfrentando, não é todo mundo que está empregado hoje em dia. Eles estavam, eles trabalhavam, tinham o seu horário para acordar, tinham o salário no final do mês, mas eles não estavam satisfeitos com isso. Eles queriam roubar, eles queriam virar ladrões. Gente, não importa aí quanto custava cada uma dessas cápsulas, quando não importa quanto custava cada uma dessas dragens, o que importa é o dinheiro público sendo roubado diuturnamente. A polícia descobriu agora, mas você que está acompanhando o programa da comunidade, deve estar aí por dentro e sabendo que são meses de desvio. É um absurdo a gente ver isso. E aí a gente pega e pergunta, ainda tem coragem de falar do corrupto, do lado de Brasília, por causa da operação da Lava Jato? A corrupção começa aqui, no pequeno, nesse dia a dia do pessoal, querendo fazer dinheiro, roubando dinheiro público. Vão responder por peculato, vão responder por furto, vão responder por todo tipo de crime que você possa imaginar aí. E aí a gente vê, mais uma vez, famílias, deve ter filhos, deve ter pai, deve ter mãe, envolvidos com bandidagem, com criminalidade, e acha que a polícia não vai pegar? Acha que ninguém vai perceber o que está fazendo? Não tem pra onde ir. Você começa a roubar, você perde a noção, e aí começa a ser pedro. E é isso que é importante. A polícia descobriu esse esquema fraudulento da Secretaria Municipal de Saúde, e agora vai todo mundo pra cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa, e depois pra penitenciária. Responder processo criminal. Ninguém tá feliz agora não, né? Aí, como diz o Val, todo mundo escondendo o rosto, porque ninguém tá feliz. São 12 horas e 31 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente segue falando de polícia, né? A gente segue falando de polícia, você que tá aí do outro lado, a gente vai... Vamos lá, são 12 horas e 31 minutos, Walter Frota agora premiado. Pois é, você falou de polícia, pra gente fazer aqui nossa investigação, pra saber quem é que vai ligar hoje, pra ganhar essas delícias aqui no programa de hoje, né? Programa que oferece sempre bons prêmios pra você, e hoje aqui esse kit do Doce Torta, aqui do nosso amigo Shalom, que está oferecendo essa torta salgada, esse bolo de brigadeiro, esse kit aqui de salgados também, aqui tem uma variedade enorme de salgados, tem quibe, tem coxinha, tem... Ei, tem uma variedade grande aqui, que só a Doce Torta pode oferecer pra você, ó. A Doce Torta atende pelo telefone ali, tem um delivery ali da Doce Torta, deixa eu ler ali, ó. 36468227, 27, né? 36468287, 27, perdão. 36468227, Esse é o telefone pra você ligar, fazer a sua encomenda, né? Aproveitar todas as delícias da Doce Torta, e hoje no Agora Premiado, é isso aqui que nós vamos oferecer pra você que vai ligar, você vai ligar pro telefone, 33073951, ou 33073950, e dois, não vai dizer alô, né, João? Vai dizer alô não, né, João? É pra dizer o quê? Fala alto, rapaz. Doce Torta. Doce Torta, o João tá dizendo ali, é isso que tem que dizer. Agora você de casa, confira a dica da Márcia. Deixa comigo, Val, que eu quero falar com você que tem do outro lado. Minha gente, fazendo dieta, né? Tá fazendo exercício, não conseguiu ainda perder aqueles quilinhos extras, calma que eu tenho uma solução pra você. Sabe quando a dieta tá ali, daquele jeito, mas ela tá estagnada? Dá um choque nessa dieta. E pra você que tem do outro lado, então diga sim pra Lipomax, e você vai emagrecer até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu tava muito insatisfeita com o meu corpo, porque eu emagrecia, mas depois eu engordava de novo, e ficava naquele efeito sanfona. Foi aí que uma amiga minha me indicou o Lipomax. Falei, bom, por que não provar? Comecei a tomar os comprimidos, e depois comecei a tomar o shake. E eu consegui resultado. Emagreci e mantive o meu peso. Agora eu tô super satisfeita com a minha autoestima lá em cima. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake. E emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático. Vem em sachê e já possui leite desnatado. Olha aqui só como ele vem, olha, tá vendo? Podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Valter, é contigo. Valeu, Márcio. Olha aqui, ó. Sabe o que é isso? Jogo de ombro. Hora certa em Manaus, são 12 horas e 34 minutos. Vamos de música? Vamos lá? Amizade.com aqui no palco do Agora. Com Spock e Amóis. Bora. É com vocês. Essa música, Amizade.com, Alessandro Antônio. Mandando um abraço já para a turma, Família Amizade.com que está assistindo aí, e da nossa turma, a moçada dos grupos do WhatsApp. Bora lá. Oi, amor. Estou aqui na rádio para lhe dizer que eu não consigo mais viver sem você. Quero estar sempre ao seu lado. Acerto o cobertor nas noites frias te aquecer com meu amor e segurar bem firme para não cair em tentação quando dormir. Mas te peço desculpas por brigarmos tanto é que meu coração está me sufocando. Ele precisa do teu pra viver. Porém, se eu te perder não vai ter mais sentido Não dá pra ficar no peito esse vazio. Eu não vou conseguir te esquecer Porque eu vou te amar por toda a eternidade Pode acreditar que eu sinto é verdade E aqui é seu lugar dentro do meu coração Vou te guardar, você é minha paixão Irá cair uma lágrima de emoção Quando ouvir na rádio essa canção Vai entender o que eu tinha te dito nesse refrão Será que você ainda quer casar comigo? Oi amor, estou aqui na rádio para lhe dizer Eu não consigo mais viver sem você Quero estar sempre ao seu lado Pra ser seu cobertor Nas noites frias te aquecer com meu amor E segurar bem firme para não cair Em tentação quando dormir Mas te peço desculpas por brigarmos tanto É que meu coração está me sufocando Ele precisa do teu pra viver Porém se eu te perder não vai ter mais sentido Não dá pra ficar no peito esse vazio Eu não vou conseguir te esquecer Porque eu vou te amar por toda a eternidade Pode acreditar que eu sinto é verdade E aqui é seu lugar dentro do meu coração Vou te guardar, você é minha paixão Irá cair uma lágrima de emoção Quando ouvir na rádio essa canção Vai entender